As apreensões em Governador Valadares não param por aí, né? Uma adolescente foi detida por cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. É o que a gente sempre fala, né? Essa frase clichê, né? Entorpecentes foram apreendidos com ela dentro de um carro de aplicativo. Me conta isso, Alessandra. Exatamente, Nico. A gente usa esse termo aí, crime análogo, né? É a atividade análoga aí ao crime disso, ao crime daquilo, porque é o que é que determina a lei, né? Então a gente segue certinho aí esse roteiro. Então, Nico, como diz o nosso amigo querido aí, o Fantoni Pez, o Curió cantou aqui em Governador Valadares e a polícia chegou então até essa apreensão. Informações passadas à polícia eram de que um carregamento de drogas que estaria para chegar na cidade, traria aí alguns materiais em grande quantidade. Então o cerco policial foi armado durante a madrugada de ontem e aí, naquele pulo certeiro, os militares abordaram um carro de aplicativo que tinha uma adolescente como passageira. Com essa adolescente, a polícia encontrou 155 pinos de substâncias semelhante à cocaína e 72 pedras de substâncias que tudo indica ser de... Aliás, é, 72 pedras de substâncias com todas as características aí de ser craque. Resultado, adolescente e materiais todos encaminhados para a delegacia. Nico, é contigo. É, e lá vai responder, né? A gente fala do análogo aí porque o adolescente não concorre à pena normal desse crime capitulado na lei de drogas e também no Código Penal, né? Quaisquer crimes que sejam eles. Quando é o adolescente, a gente fala de analogia, né? Que é comparar a ação dele à ação de um adulto maior nos termos da lei, né? Até que isso mude um dia, né? Não significa que a gente está torcendo para que mude e não significa que se mudar, as punições serão equivalentes, né? Porque são vários casos de reincidência que tem nesse país, né? É um complexo aí, social, jurídico, que precisa ser repensado, né? Urgentemente, né? É mudar o sistema de ensino, uma série de coisas. Nós temos que mexer nesse país. Um dia eu vou estar autorizado para mexer, né, Alessandro? Por enquanto, eu estou só apresentador aqui, jornalista. Obrigado por sua informação.